Bem, para vocês amigos ouvintes aqui da sua rádio Najuá, eu estou aqui ao lado do vereador Pedro Dempic Filipe, acabou assumindo mesmo que inteiramente, mas voltando aí à Câmara, após o licenciamento aí do vereador Osmar Pereira. Pois é, Hélio, nós estamos assumindo por 90 dias, Osmar Pereira está em tratamento de saúde, vamos tentar fazer um trabalho aí para poder, ao menos nesse curto espaço de tempo, corresponder aos anseios da população. Como é que vê realmente aí, vereador, se está voltando também, pessoa que já foi várias vezes vereador e também até presidente desta casa? Pois é, a gente conhece os vereadores que atuamos junto, tem os vereadores novos, então nós não temos o conhecimento deles da maneira de agir, temos acompanhado via rádio as transmissões, mas esperamos assim conviver bem e conviver a contento com os nossos vereadores para poder fazer, realizar um trabalho e para que o povo, assim, nessa dificuldade que está havendo, nessa crise política, observamos que o povo, assim, está desacreditado nos políticos. Esperamos que nós possamos realizar um trabalho na nossa maneira de atuar, muitas vezes com senso crítico, com cobranças. Vai ser um curto espaço, mas espero poder realizar e fazer, assim, que o anseio da população seja atingido. Como é que, vereador, apesar que é um curto período, mas tem uma linha de trabalho na Câmara, mais light, posição, situação, como é que vai ser essa linha de trabalho que nós conhecemos o velho Pedrinho de Guerra? Não, veja bem, eu vou tentar levar a minha atuação na parte da legalidade, da moralidade, em todos esses aspectos, logicamente, cobrando, né, porque é o meu estilo, né, então eu vou tentar fazer as cobranças cabíveis, logicamente, cobranças, mas cobranças, assim, num sentido de diálogo, na hipótese alguma, podemos chegar jogando pedra, crucificando este ou aquele. Logicamente, vamos conversar, é curto, espaço curto, mas eu vou conversar, logicamente, eu vou conversar com o prefeito, já fui convidado a bater um papo com ele, vamos trocar ideias, então amanhã, às 9h30, já estarei conversando com o prefeito e conversando, porque eu acho que o melhor caminho, na época de crise, é o diálogo. Não adianta nós chegarmos querendo impor banca, ou eu, ou outro, que eu acho que não vamos chegar a lugar nenhum. Nós devemos cobrar, mas também dialogar, para que chegamos a um bom senso. Muito bem, esse foi o vereador Pedro Dempsey Filho, para a Rádio Nasuá, que reporta e é do Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.